Os fabricantes de TV não querem que vocês saibam disso. Coloque o controle da sua TV embaixo de uma torneira e você vai me agradecer pelo resto da sua vida. Muitas pessoas não sabem por que colocar aí o seu controle embaixo de uma torneira. Hoje vou revelar para vocês esse grande segredo que eu tenho certeza que você não sabe. Vem comigo! Se você tem um controle aí na sua casa que não está funcionando ou está aí com mau contato, você já trocou a pilha e já não sabe mais o que fazer e a única solução é comprar outro, hoje vou estar ensinando para vocês a como arrumar o controle que você tem na sua casa, da sua TV e você aí nunca mais vai precisar comprar um controle. Vem comigo que eu vou estar ensinando vocês agora. Vamos para o vídeo! Pessoal, então eu vou ensinar para vocês agora como aí arrumar o seu controle. O que você vai ter que fazer, pessoal? Primeiro passo, a gente vai aqui na parte de trás aqui do controle, a gente vai retirar aqui essa tampinha que todos os controles aí tem. O que você vai fazer, pessoal? Você vai retirar aí a pilha do seu controle. Você não pode fazer esse procedimento aqui, que eu vou mostrar para vocês, com a pilha aí ligada no seu controle. Então a gente vai vir aqui, ó, retirou aqui as duas pilhas, certo? O que você vai fazer agora, pessoal? Você vai pegar uma chavinha aí, ó, uma chavinha de fenda ou uma faca, você vai retirar aqui, ó, essa carcaça aqui, ó, do seu controle. Então o que a gente vai fazer? A gente vai retirar aqui, ó, com muito cuidado, para não danificar aí o seu controle, ó. Só você ir desencaixando, para vocês verem, ó, como desencaixa fácil. Com muito cuidado, você vai conseguir arrumar o seu controle e você não vai ficar gastando aí 50 a 100 reais aí comprando um controle novo. Ó, pessoal, muito simples, fez esse procedimento, ó. Já retirou aqui a base. Você vai pegar aqui essa parte aqui do controle, ó, você vai retirar. Pessoal, com o tempo aí, vai entrando muita sujeira aqui nessa plaquinha, ó. Muitas impurezas e aí vai dando mau contato e o seu controle aí não funciona. Então para você estar eliminando aí, ó, toda essa sujeira e tirar aí todos esses mau contato que tem no seu controle, o que a gente vai fazer? Você vai pegar um pouco de detergente, ó, vai colocar aqui numa esponja e a gente vai lavar aqui todas essas peças. Lembrando, pessoal, não vai queimar aqui o nosso controle porque não tem nenhuma corrente de energia. Então você pode fazer esse procedimento aí, ó, sem ter medo. Você pega uma esponjinha aí, ó, e vai lavando aí, ó, todas as peças aí do seu controle. Pessoal, depois que você já fez a lavagem aí do seu controle, o que você vai pegar e vai fazer? Você vai pegar um pano seco, ó, a gente vai secar aqui, ó, todas as peças aqui do nosso controle. Você pode fazer isso também, pessoal, com o secador de cabelo ou ir na frente do ventilador. Você tem que secar aí muito bem aqui essa praquinha aqui, ó, do seu controle e também aqui, ó, secar aqui todas essas peças pra não ficar aqui nada de água, pessoal. Vou fazer esse procedimento aqui que é bem simples e já volto pra mostrar pra vocês qual será o próximo passo. Pessoal, depois que você já secou o seu controle e todas as peças, o que a gente vai fazer? A gente vai montar ele aqui novamente, ó, Pessoal, depois que você já fez aí todo o procedimento, o seu controle aí já vai voltar a funcionar. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. O nosso controle aqui já está funcionando. A gente não gastou aí nada, pessoal, nenhum real pra gente conseguir aqui, ó, arrumar aqui o nosso controle. Veja só aí como essa dica aí vai te ajudar e eu tenho certeza que você não sabia aí dessa técnica infalível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau! Uai, seu app de vídeos curtos.